Gente, outra coisa, eu queria falar que lá na minha página no Facebook Eu postei uma foto faz tempinho já, uns dias atrás Que eu tô assim, ó Que eu já postei no WhatsApp aquela foto E eu postei lá e pedi pra vocês fazerem Pedi pra vocês fazerem memes com aquela foto Gente, cada meme que vocês fizeram Uma foto eu de baile de favela Outra comigo falando que Quando pinta a unha e a calcinha Meu, umas coisas muito engraçadas que eu chorei de rir Quem quiser lá ver, é só procurar a minha foto Que eu tô assim, ó Com um cocôzinho na cabeça Aí vai lá ver e vê as fotos nos comentários Tudo bem? Eu queria falar Que muita gente gostou dos meus snaps de ontem E eu fiquei muito feliz Porque eu sei que às vezes eu mostro Tipo, eu sei uma coisa E às vezes eu não sou muito sincera E daí as pessoas acham que eu sei uma coisa ou eu sou outra Então não fez sentido o que eu falei, mas tá Queria falar que tem um vídeo novo no canal Que eu acabei de postar Que é o que muda quando você tem 15 anos O que muda na sua vida quando você faz 15 anos Pois é Ficou bem engraçado Não, não ficou engraçado Mas ficou legal Pra que eu was bem sincero, né? Não, mas ficou legal mesmo Ficou engraçadinho, sim Corre lá pra ver no meu canal O link do meu canal tá na biografia Do meu Instagram Que é arroba vi.tube E eu desabafo da Sandra sobre 15 anos Desabafo não Não, eu meto louco sobre 15 anos Porque o negócio tá difícil Mas enfim Vejam lá Na biografia do meu Insta Pegam o link lá do canal Ou aditam pro canal E vê lá o vídeo E hoje eu vou comentar sobre mais um tema com vocês Porque eu gosto Daí eu falo com vocês sobre o próximo tema hoje à noite, tá? Ou mais tarde, sei lá Porque agora eu vou sair E quem é de Sorocaba Acho que eu já falei isso umas 10 vezes Quem é de Sorocaba amanhã Shopping Cidade Umas 5 e meia Tá na loja da Iks Eu estarei lá Vendendo meus produtos Na loja da Iks Gente, agora eu tô indo, né? Numa clínica Porque eu tô precisando de tratamento Não sei, limpeza de pele mesmo Tá difícil a vida Não é pai Gente, eu tô usando limpeza de pele Olha isso, que legal Oi Agora eu tô com uma máscara Eu não tô entendendo Eu gostei do que leve limpa Eu tô tomando cedo, olha isso A linha A linha Pra quem me acompanha Sabe que eu fazia a cera A sobrancelha, né? É, mas deixa eu ir rapidinho Agora eu fiz a linha E ficou mil vezes mais do que oito Olha isso Gente Eu tinha menos de fazer a sobrancelha a linha Porque falavam que doía e tal Gente, dói muito menos do que cera Eu garanto Dói muito menos É muito melhor a linha E fica muito mais limpa Bonita a sobrancelha Agora, o buço a linha Dói bem mais Eu senti Tipo, dói bastante o buço a linha Mas se a sua A mulher que faz Pode passar alguma coisa Que durma, sabe? Ah, aquelas pomadas anestésicas Que se não é somente É muito forte Mas ajuda um pouco Eu não passei Aguentei Mas dói um pouquinho mais Do que com cera no buço Mas a sobrancelha não dói nada Nada, nada, nada E fica muito mais bonito Agora eu tô com uma máscara Depois da limpeza de pele Já passei aqueles negócios aqui Cicatriz e tal Os nossos fizeram um monte de coisa Aí depois eu posto no Insta Pra vocês verem, tá? Gravei olhando pro botão Não tô não Não tô não E é isso E eu tô fazendo aqui na Na clínica estética No Insta, galera Clínica estética Thaís Pedroso Esse aqui é o User deles Tá? Que tem o Underline também Eu estou feliz Porque agora eu estou realizada E ter achado dessa clínica Porque aqui não tem limpeza de pele Apenas, minha gente Tem tudo O que não tem aqui, né? Tem até tratamento pra estrias Ser no Lítido Tô, tô, tô feita Mas hoje eu vou fazer só limpeza Aí Essa semana aqui eu guardei Pra me cuidar Vou fazer coisa no dente Vou fazer um monte de coisa Essa semana eu vou me cuidar pra caramba E vou fumar pra vocês Aonde eu for pra fazer e tal As coisas Vou cuidar do meu dente Só porque faz tempo que eu vou no dentista Acho que você nunca me virou no dentista Mas tudo bem É que eu não filmo lá, né, gente? Mas eu vou no dentista assim Aí eu olho pra mim Verde pele E tenho as ombancelhas Amanhã O que eu vou fazer amanhã pra me cuidar? Mata, chota Talvez amanhã eu faça o dente Mas amanhã eu tenho encontro Eu só não acabo Eu não tenho capacidade Então não sei se vai ter que fazer Mas talvez eu faça amanhã Ou senão eu posso fazer a treinagem Sabe que eles aceitam? Pai, que eu volte aqui amanhã Gente, quem para No meio da limpeza de pele Pra gravar o Snapchat? É só do jogo Quem? Faz isso Só eu, né? Então, pô, mas dá uma paradinha Que agora eu vou gravar Depois a gente continua, tá? Não, mentira É pra não secar a máscara Eu acho, né? Eu não tenho nada disso 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 Obrigado.